Queridos irmãos e irmãs, hoje nós, com muita alegria, encerramos estes sete dias de oração, este cerco de Jericó em que nós passamos com os santos anjos. E não haveria ocasião melhor para encerrarmos este cerco do que na festa dos santos arcanjos. São Miguel, São Rafael, São Gabriel. Hoje, os três são comemorados numa única festa. Mas, antes não era assim. São Rafael era celebrado no dia 24 de outubro. São Gabriel, no dia 24 de março. Um dia antes da anunciação do Senhor. E São Miguel, exclusivamente, no dia 29 de setembro. Sendo que havia para São Miguel ainda outra festa, no dia 8 de maio, que é a festa da aparição de São Miguel no Monte Gargano. E a festa dos santos anjos da guarda, que continua existindo, além de alguns países que têm o privilégio de poderem celebrar a festa do anjo da guarda da nação. Portanto, a presença dos santos anjos no carretário litúrgico tradicional é bem maior, significativamente. Hoje, a igreja reúne esses três arcanjos numa só festa. Por que a igreja reúne esses três arcanjos numa só festa? E não faz menção a outro santo anjo, embora a tradição cristã fale de mais arcanjos. A razão para isso é que esses três arcanjos aparecem mencionados na Sagrada Escritura. São Gabriel aparece no livro de Daniel. É ele quem faz os anúncios a Daniel. E São Miguel também, que é o que combate o principado da Pérsia, que era aquele que impedia as orações de Daniel de chegarem à presença de Deus. São Rafael tem um livro inteiramente dedicado a ele, o livro de Tobias, que é um livro lindíssimo. Conta a história de um homem piedoso e justo que vivia na região da Pérsia e que ficou cego. Então, ele envia o seu filho para a sua terra natal, que é muito distante, e não tinha quem pudesse acompanhá-lo. Então, aparece um moço que se chama a si mesmo de Azarias, esse é o apelido que ele se dá a si, mas que é o arcanjo São Rafael. E ele o acompanha nessa viagem. Em uma ocasião, enquanto eles estão se lavando na beira de um rio, um grande peixe pula. Então, como que engole os pés de Tobias, e, então, São Rafael manda que ele retire o peixe, o abra, e o fel do peixe seria um remédio, e os intestinos do peixe também. Eles vão até a cidade, Jack Batana, e ali, na média, acontece um tremendo milagre de São Rafael. Ele diz a Tobias que ele se pode casar com Sara, que era sua parente, mas havia um demônio que matava os maridos de Sara, e já tinha matado sete maridos. E todos imaginavam que Tobias teria o mesmo fim. Então, eles queimam um pouco do intestino do peixe, como o arcanjo havia mandado num braseiro, e o demônio vai embora. E, assim, eles consumam o casamento e voltam para Tobite, e, com o fel do peixe passado nos olhos de Tobite, ele recupera a visão. Por isso que São Rafael é considerado também o padroeiro das viagens, o padroeiro daqueles que buscam um caminho, uma vocação, que desejam chegar a uma vocação. e, é claro, como o seu próprio nome diz, ele é a cura de Deus. Rafael. O Deus que cura. São Miguel aparece no livro de Daniel, aparece em diversos escritos esta-bíblicos, inclusive um escrito que não faz parte do cano bíblico chamado Livro de Enoque, ele aparece especialmente no Apocalipse, nessa ocasião em que combate Satanás ainda nos céus, expulsando-o do lugar santo por causa da sua rebelião. O nome de São Miguel, como todos sabem, significa quem como Deus. Gabriel, Deus forte, ou a força de Deus. Esses três arcanjos desempenham um papel marcante na obra de Jesus Cristo. Nós vemos claramente São Gabriel no primeiro capítulo do livro de Lucas, como intervém na anunciação às Acarias, depois na anunciação de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos São Miguel como um personagem forte também na carta de Judas, quando ali se menciona que Miguel lutou contra Satanás pelo corpo de Moisés, depois de sua morte. E foi pela repreensão que São Miguel lhe deu, sem mencionar um juízo ofensivo, dizendo, o próprio Senhor te repreenda, que Satanás saiu do caminho e desistiu do corpo de Moisés. Ora, esses três arcanjos, de algum modo, representam para nós toda a ação e a interferência dos santos anjos em nossa vida. Vejam, na homenagem do domingo passado, eu explicava que os coros angélicos se dividem em três círculos. O círculo superior é o círculo da contemplação. Estão em torno do trono de Deus e carregam, por sua vez, atributos divinos. O segundo círculo é o círculo do governo, dos anjos que administram a obra da criação e a obra da redenção. E o terceiro círculo é o círculo da execução, dos anjos que executam a vontade de Deus, que executam os juízos de Deus, que executam os planos de Deus na Terra em favor dos bem-aventurados. Todos os santos anjos do Nuno Coro, em dependência dos arcanjos, que são como seus generais de guerra. Talvez você não tenha podido participar deste cerco de Jericó, mas, quem sabe o teu anjo da guarda não tenha vindo aqui ao teu lugar. Quem sabe ele não tenha escrito o seu nome nesses papéis. Quem sabe ele já não esteja com suas mãos abertas para receber o milagre que Deus quer te dar hoje. Nós precisamos, queridos irmãos, amar os santos anjos e ter com eles aquela devoção fiel e sincera de almas que não vivem apenas o que vem, mas que sabem enxergar no invisível.